Olá, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não está fácil, vou começar a gravar. Primeiro, tive que expulsar as crianças todas da sala. Segundo, não estou a gostar muito da luz, do que está aqui a acontecer, mas é assim, eu não estou a gravar no meu hábitat natural, então fica difícil. Fui fechar esta janela, foi a melhor que eu consegui, mas esta luz está horrível. Aguentem, por favor, aguentem comigo, é só um vídeo. E então, malta, estou de volta, depois desta loucura de 24 vídeos seguidos, ainda não acredito, eu consegui publicar 24, já me engasguei, 24 vídeos seguidos, sempre à mesma hora, porque eu não sei se vocês repararam, mas eu consegui ser extremamente pontual com a hora e todos os vídeos saíram sempre às 6. E agora, eu estou aqui a aparecer de novo para gravar um vídeo que vocês pediram muito para eu gravar. Eu sinto que é sempre o vídeo que vocês mais pedem, pelo menos nesta altura do ano, vocês pedem sempre muito este vídeo, faz sentido que seja nesta altura do ano. E então eu venho aqui partilhar com vocês como é que foi o meu Natal e também o que é que eu recebi no Natal. Eu estou a gravar este vídeo no dia 26 de Dezembro, eu espero que vocês estejam a ver no dia 27 ou no dia 28 de Dezembro. E então, ontem para mim foi dia de Natal. Antes disso, tivemos, óbvio, o dia 24, a noite de Natal. Eu sei que de casa para casa varia um pouco a tradição, mas nós cá em casa abrimos as prendas no dia 24, à noite. Este ano, o Natal foi um bocadinho diferente, não é? Acho que para toda a gente o Natal foi diferente. Todos nós já sabemos porquê, não é? Obrigada, Covid. Mas este ano nós fomos menos. Fomos só eu, os meus pais e a minha irmã, não é? Nível de famílias, sobrinhos e afins, cunhado e tudo mais. Mas fomos menos. Normalmente a Adriana estes últimos anos tem vindo passar o Natal também connosco, o que é brutal, porque existem muito mais crianças. E vocês já sabem, eu adoro o Natal quando existem crianças, porque o Natal é mais para elas, não é? E vê-las a gritar, a abrir prendas, a ficarem super felizes com o Pai Natal. Todas essas coisas, eu acho que fazem muito mais sentido. No entanto, este ano, por razões óbvias, fomos só nós, mas eu acho que foi bastante divertido na mesma. Eu fui gravando assim uma coisinha aqui e acolá, obviamente não quis estar a gravar mesmo um vídeo, um vlog da noite de Natal, nem nada disso, porque não acho que seja uma altura para estar a gravar. No entanto, gravei um pouco também daquilo que nós comemos. A minha mãe começou a cozinhar à hora de almoço. Eu não sei como é que são os vossos pais, mas cá em casa a minha mãe começa a cozinhar à hora de almoço para o jantar. Estão a entender? Comemos imenso, pelo menos fala por mim, comi imenso. Eu sinto que o Natal é comer, comer, comer e comer. E passámos a noite de 24 assim, jantámos, depois o Pai Natal vem um bocadinho mais cedo cá à casa, não vem à meia-noite, porque temos crianças que à meia-noite já estão a dormir. E então depois de jantar, apareceu o Pai Natal e vem entregar as prendas para o Léo e para o Gabi. O Léo ficou super contente. Depois do Pai Natal sair, ele quis ir para a janela para ver o tornó de Pai Natal, que nós dissemos que, obviamente, o Pai Natal estacionou o seu tornó no telhado, por isso é que ele não estava a conseguir ver o tornó. E ele ficou muito chateado de não ter conseguido ver... Não viu o tornó, não é, do Pai Natal e para o próximo ano quer ver se consegue ver. Mas foi muito divertido, toda aquela alegria, todo aquele excitement deles a rasgarem as prendas. Mais o Léo, porque o Gabi ainda é muito pequenino e não rasga papel de embrulho. Mas o Léo todo contente a abrir e a gritar e depois, para todas as coisas que ele abria, ele gritava. Era mesmo isto que ele queria! Porque é óbvio que ele fez toda uma lista ao Pai Natal, não é? E o Pai Natal trouxe-lhe muitas das coisas que ele tinha colocado na sua listinha e outras coisas já estranhas que ele não estava à espera. Mas foi uma noite bem divertida. Depois terminámos a noite a ver um filme, aquele filme que eu já tinha visto uma semana antes. Por aí eu até tinha partilhado com vocês em vlog um filme brasileiro, que acho que o título em brasileiro é Tudo Fica Bem no Natal que Vem, algo do género. É um filme super divertido, é mesmo para uma pessoa rir, rir, rir e no final chorar porque depois puxá-lo um bocado à emoção. E nós acabámos depois por ver esse filme. Eu e o Luís vimos pela segunda vez e rimos tanto como da primeira. E enfim, depois o dia acabou, fomos todos para a camita e no dia a seguir, dia 25, o que é que nós fizemos? Comemos, não é? Obviamente, comemos, comemos muito. Nós fomos buscar uma paella, um restaurante que é um dos meus restaurantes favoritos aqui da zona. Nós tínhamos mandado fazer uma paella, comemos paella que eu tanto gosto. E depois passei a tarde alapada no sofá, malta. Eu não me mexia, eu só me levantava para ir comer. Eu não sei se vocês são simples, cá em casa é assim que funciona. Mas pronto, agora que já vos falei um pouco do meu Natal, vamos à parte que vocês tanto querem ver, que são as minhas prendas e o que eu recebi. E novamente, eu passei o Natal aqui em casa, não é? Tendo em conta toda a situação, as prendas que eu tenho para vos mostrar são da minha família. Eu ainda não fiz a minha troca de prendas com os meus amigos. A única que eu já fiz foi com a Adriana, que, meu Deus, estou tão excited para vos mostrar o que ela me deu. Mas de resto, ainda não troquei prendas com mais ninguém, são mesmo aqui em casa. E agora, vou vos mostrar. Ah, e também já troquei com a Sara, que tenho na janela do meu quarto, depois tenho que ir buscar. Vou começar então aqui mesmo pela prenda da Adriana, porque foi a primeira prenda que eu recebi. E nós trocámos no dia 24, eu passei lá a deixar as prendas para os meninos e ela deu-me também a minha prenda. E então, a Adriana ofereceu-me esta camisola, que eu já tinha namorado no roupeiro dela, porque ela tem uma camisola igual e eu já tinha dito que era muito bonita. E ela comprou-me exatamente a mesma camisola. Ela teve atento a tudo aquilo que eu disse durante o ano e vocês já vão perceber mais à frente porque é que eu estou a dizer isto. Não só foi a atenção nesta camisola, como também na próxima coisa. Então, ela deu-me esta camisola aqui, eu confesso que ainda não experimentei, mas ela claramente que me serve. Eu gosto muito do detalhe das mangas, porque tem aquela manga que vocês sabem, que eu no início torcia muito o nariz e dizia hum, nunca vou usar. Mas agora a verdade e a realidade é que eu gosto e utilizo. E esta tem uma manga bastante trabalhada e diferente, porque é assim, cheia de florzinhas. Eu não sei se vocês conseguem encontrar isto, assim, por todo Portugal fora, porque a Adriana compra sempre a roupa numa loja específica, aqui em Cantanhete, que se chama Bio, se eu não estou em erro. Depois eu deixo aqui a aparecer. Portanto, não sei onde é que vocês conseguem comprar, a não ser em Cantanhete. Todas as formas é desta marca aqui. Vou-vos mostrar, porque senão vai ficar complicado. A camisola é desta marca aqui, não sei onde é que vocês conseguem encontrar mais sem ser em Cantanhete. Depois, a próxima coisa que a Adriana me deu e, novamente, que eu disse que ela esteve atento ao ano todo, foi um cinto. A Adriana tinha um cinto, aliás, dois cintos lindos que eu namorei no roupeiro dela. Eu se calhar passo demasiado tempo no roupeiro da Adriana. E eu gostei muito de dois cintos que ela tinha lá e perguntei onde é que ela comprou, porque eu queria comprar também um. E ela tinha este cinto aqui, eu não sei se o dela era branco, eu sei que ela tinha um que era make roxo ou rosa, algo do género, e tinha outro de outra cor que se calhar era branco. Agora não me lembro. Eu sei que eu gostei muito do cinto e perguntei-lhe e ela disse que na loja já só tinham um colorido, que acho que era, então, o roxo. E eu disse, ah pá, o roxo não, deixa estar, também não vou comprar, porque depois não vou utilizar tanto. Mas, pelas vistas, apareceu um branco e ela comprou e ofereceu-me agora no Natal. Eu acho este cinto lindo. Olhem, gostei muito. Obviamente ainda não tive a oportunidade de utilizar, porque, vamos ser honestos, não fui a lado nenhum. Mas tenho que utilizar. E ela comprou também na tal loja que eu estava a falar. Eu vou-vos mostrar novamente a marca, porque provavelmente conseguem encontrar noutros sítios. Esta aqui é a marca do cinto e ele é incrível e, obviamente, vocês conseguem ajustar. Portanto, dá para colocar aqui na cintura, dá para colocar na cintura de baixo, porque isto dá para ajustar o tamanho, o que é brutal. Agora vou passar para a minha prenda favorita deste Natal, malta. Vocês não estão a entender. Eu fiquei tão, mas tão feliz. Quando recebi esta prenda, a minha irmã estava há imenso tempo a insistir. Ah, e abra a tua prenda, porque, obviamente, uma pessoa está a tentar distribuir as prendas de toda a gente, a ver se não se esquece de ninguém. E a minha irmã estava sempre a insistir constantemente para eu abrir aquela prenda especificamente. E eu fico assim, porquê que estás a insistir tanto? Eu vou gravar, eu vou pôr aqui a câmera a gravar, porque eu sinto que vai sair daqui alguma coisa, tipo, explodir. Ela estava a insistir tanto que eu estava comigo. E eu gravei a minha reação, portanto, fiquem aí com o clipe. Não! E pronto, não é? Eu recebi este pijama lindo do Stitch. E a cena mais estranha é que, vocês sabem que eu comprei, então, para o Gabi, aquele imponto pequeno. Mas, pelo visto, minha irmã já tinha comprado o, para mim, não é? O imponto grande, antes de eu sequer ter comprado o do Gabi. Porque eu comprei o do Gabi e, antes de eu comprar, eu tinha falado com ela. E depois, é que, entretanto, me mandei vir e tinha até comentado. Ai, tenho pena, porque eles não fazem. E no vendedor, onde eu comprei no Amazon, não tinham. Ainda bem grande, só tinham mesmo para crianças. E a minha irmã riu-se. Mas, quer dizer, uma pessoa, na altura, nem sequer percebeu. Porquê que ela saiu? Porque ela já tinha comprado o mesmo pijama para mim. E, a sério, eu fiquei tão feliz. Mas, ainda por cima, vocês sabem que eu tenho sempre aquela coisa com estes pijamas de corpo inteiro, por causa de ir à casa de banho. Mas, e isso não acontece com este? Porque tem todo um feixo na zona do rabiosco, para uma pessoa poder ir à casa de banho, sem ter que tirar o pijama todo. Vocês estão a sentir? Este pijama é maravilhoso. É super fofinho. E eu estou muito, muito contente de ela me ter oferecido este pijama. Foi, sem dúvida, a melhor prenda deste Natal. A minha irmã, como sempre, eu acho que a minha irmã enlouquece sempre na altura do Natal e comprou-me imensas coisas. Ela já me tinha oferecido o calendário da NYX, se vocês se recordam, que eu depois fui abrindo com vocês ao longo dos vídeos. Minha avó está a falhar, malta. Eu acho que isto é do açúcar todo que eu comi nestes dias. Mas, para além disso, ela comprou-me uma coisa que eu queria muito, mas que eu não conseguia comprar porque estava constantemente esgotada, que é o espelho da Revolution em parceria com os Friends. Na altura que eu vi que este espelho saiu, eu disse logo ao Luís que queria comprar e, quando eu disse no meu carrinho, vocês adivinharam, esgotou. Ou seja, antes mesmo de eu conseguir pagar, ele já estava esgotado. No entanto, a minha irmã conseguiu comprar para mim. Ela mandou um vídeo, já não sei de onde. Ela disse que veio da Inglaterra. Foi muito difícil conseguir, mas conseguiu. Depois, a minha irmã também me comprou outra coisa que eu não tinha na minha lista. Eu acho que não tinha isto na minha lista. Porque nós fazemos uma lista, nós costumamos ter lista para facilitar um bocadinho o trabalho, um dos outros, mas eu não tinha isto na minha lista. Mas, óbvio, que eu adoro. Que é uma paleta da Revolution com os Friends. Eu ainda não tinha visto sequer as fotografias desta paleta, portanto, eu não sabia bem como é que ela era. Mas ela é incrível. Estão a entender? Novamente, é o formato do espelho. E ela abre como se fosse, assim, um livro. Eu ainda não tirei a película. Não quero mexer em nada para não estar a estragar a tela lá para casa. Tem também um espelho gigante e, sem dúvida, que é uma peça de coleção. Ainda para mais, para uma pessoa que ama a maquilhagem e que ama as frentes, eu acho que é, tipo, a prenda perfeita e que não dá para errar com isto. Estava-me a esquecer, mas a minha irmã também me ofereceu este tripé. Isto estava na minha lista de Natal, que é um tripé para a máquina de vlogs. Eu tenho um tripé que, na altura, eu comprei. Eu não sei se foi no AliExpress, foi no Amazon, mas pronto. O meu tripé não é grande coisa. Já o coloquei várias vezes com a Super Cola 3. Mas ele funciona, faz o trabalho na mesma. Simplesmente eu trilho os dedos de vez em quando. E não é agradável. E por isso eu coloquei na minha lista de Natal um tripé daqueles à séria, que todos os youtubers têm e utilizam. E eu estou muito feliz de ter agora, assim, um tripé à séria. Para além disso, a minha irmã também me deu mais duas prendas, que não chegaram a tempo. Mas eu posso colocar aqui uma fotografia. Ela mostrou-me. Ela comprou-me... Como é que é que ele se chama? Humificador? Acho que é assim que se diz. Eu tinha na minha lista de Natal, eu escrevi lá, humificador. Porque eu quero muito pôr aqueles óleos para colocar aquele cheirinho a acontecer na minha casa. Então ela comprou-me um lindo, mas que não chegou o tempo, né? Todos nós sabemos que agora os correios estão com um imenso trabalho, então as coisas demoram um bocadinho mais a chegar. E também me comprou uma coisa brutal e que é extremamente útil. Eu quero muito. Que são aquelas coisas para tapar as câmaras dos computadores, iPads e afins. Porque eu sou a pessoa que tem sempre um autoclante a tapar tudo o que é câmaras, porque eu sou paranoica. A esse ponto. E agora eu vou ter algo muito mais prático do que um autoclante, porque aquilo dá mesmo para fechar e abrir, enquanto com o autoclante eu tenho que estar sempre a tirar e a pôr, depois ele perde a cola e é uma chatice. Agora sim, vamos para a minha prenda de mim para mim, que vocês já sabem o que é que é, que foi a máquina de vlogs. Eu consegui comprar a máquina numa promoção muito fixe. Ela estava a um preço altamente. A lente é que eu comprei no outro sítio, que foi na Colorphoto. A lente foi 230€. Também estava em promoção, porque estas lentes custam 400, acho eu. E eu também consegui comprá-la em promoção. E eu estou super feliz com a qualidade dos meus vlogs. Era algo que eu já queria fazer há muito tempo. Desde que eu comecei a fazer YouTube, que a minha lista de Natal é sempre muito direcionada para coisas. Aqui para o YouTube, né? O caso do Tripec, eu já vos mostrei. A máquina que eu comprei para mim. E outras coisas que eu vou sempre adicionando. O Luís já me tinha falado, já me tinha dito, que me ia oferecer um disco externo, que era algo que eu estava a precisar. E que estava a precisar muito. O último disco externo também tinha sido ele, que me tinha oferecido por aí há uns 2 anos atrás. E este ano ele ofereceu mais um disco externo, que eu fico tão feliz. Mas é tipo o Ferrari dos discos externos. É aquele disco externo super bom, que toda a gente fala muito bem. Este aqui da marca Lacey, ele comprou na Fnac. Se vocês repararem, ele tem toda uma borracha à volta. Portanto, quando ele cair ao chão, vai estar seguro. Porque sim, os meus discos já caíram mais vezes do que aquelas que eu gostava de admitir, mas já caíram. Desta vez, este disco está bastante protegido. Portanto, se ele cair, eu já não vou ter assim um ataque cardíaco imediato. Depois, o Luís ofereceu-me mais uma coisa. Que eu não estava nada, mas assim, de todo à espera. O disco eu já estava a contar. Agora, isto eu não estava à espera. Ele ofereceu-me um microfone. Como assim? Ele ofereceu-me um microfone para eu colocar, então, na máquina de vlogs. Vou-vos mostrar. É este aqui. Ele está com o dead cat por fora, por isso é que ele tem este pelo todo à volta. O microfone é assim. Depois é colocar o dead cat por causa de lá fora, o vento, o som fica muito melhor com isto. Ele é um microfone bem pequenino, que vai em cima... Deixem-me mostrar. Vai, então, aqui em cima da máquina de vlogs. O único problema é que, com este microfone, eu não consigo controlar se a imagem está focada ou não. Portanto, nós vamos ter que arranjar aqui uma solução e colocar o microfone de lado, porque, estou a entender? Com o microfone, eu não consigo levantar o ecrã, então, não dá para ver nada. Vamos ter que arranjar, então, aqui uma solução. Mas este microfone é muito fixe, porque ele é bem pequenino e a qualidade de som é incrível. Realmente, existe uma diferença muito grande. Eu, sim, eu não me queixava da qualidade de som da minha máquina, mas, nos dois dias anteriores ao Natal, o Luís começou-se a queixar da qualidade de som dos meus vídeos. Eu sinto que era ele a preparar-me para o microfone que eu ia receber, mas ele começou a dizer que a qualidade dos meus vlogs, a nível de som, que era muito mau, o som desta máquina era muito mau. E eu estava tão orgulhosa, porque eu realmente achava que a qualidade de som era boa e a de imagem também. Mas, pronto, com o microfone, a diferença é gigante. E agora, para finalizar, só tenho mais uma coisa para vos mostrar, que é uma plantinha. Eu vou inserir agora aqui um clipe da plantinha. Foi a Sara que me ofereceu. Malta, é uma planta viva. Eu não sei como é que eu vou conseguir, mas eu agora tenho duas plantas para manter vivas. A Sara diz que isto é uma planta, eu acho que é qualquer coisa de São Jorge. Tem um Jorge lá no meio, mas eu não me lembro do nome. Sei que é uma planta que absorve as mais energias, que limpa o ambiente das mais energias, o que é top. É sempre bem-vinda lá em casa. E, para além disso, a Sara disse-me que é uma planta que tem pouca manutenção, que só temos que regar de 3 em 3 semanas, o que é brutal para mim. Tenho que controlar o tempo para ver se não há fogo, como eu faço com todas as minhas plantas. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu espero que vocês tenham tido um Natal feliz dentro do possível e dentro daquilo que é possível este ano, no ano 2020. Para o ano, certamente, teremos um Natal normal. Pelo menos vamos todos fazer figas para que sim, para que isso aconteça. Eu agora vou fazer, então, uma pausa aqui do YouTube. Eu não sei quando é que eu volto. Não sei se se calhar ainda gravo nesta semana, antes do ano acabar e depois tiro a primeira semana de Janeiro. Eu não sei o que é que eu faço, porque, assim, eu vou confessar, eu só fiquei parada ontem, não é? No dia de Natal, dia 25 de Dezembro e eu quase trapei paredes porque não tinha nada para fazer, não tinha nada para gravar nem para editar e eu já não sei lidar com essa situação, mas também sinto que é necessário eu parar um bocadinho, respirar, recarregar e... Recarregar. Eu já não sei falar, malta. Não sei falar por isso. É que eu preciso de parar. Não, mas a sério, recarregar... Eu não consigo. Não consigo. Recargar. Recargar. Estou a dizer bem. Recargar. Recargar as energias para depois em 2021 eu vir assim em força. Se for o último vídeo de 2020, um bom ano para vocês e nós vemos-nos ou para o próximo ano, é mais certo dizer, nós vemos-nos no próximo vídeo que eu não sei bem quando é que vai ser. Espero que vocês tenham tido um feliz Natal e bom ano para todos. Beijinhos! o que você tem que ir para vocês? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm waiting, waiting for you